A CIDADE NO BRASIL 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 Oh prima regente, é flores tua E agora me diga a voz, a voz armada E agora me diga a voz, a voz armada E agora me diga a voz, a voz armada E agora me diga a voz, a voz armada Os mercenários do Brasil Vai se fuder! Além dos músicos do Brasil Além dos fascistas do Brasil Além dos mercenários do Brasil Vai se fuder! Eu lembro o rádio! Eu sou o dinheiro, eu sou a ganância O dia inteiro! Eu ligo o rádio, não ouço nada Eu joguei ele, droga privada Eu ligo o rádio, não ouço nada Eu sou 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 o rádio, não ouço nada Você está Você está podre Eu sou o rádio, não ouço nada 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 Você está podre Você está Você está podre Você é animal Não se mexa Estou na parede Estou na cabeça Cala a volta Não fala nada Olha pra baixo Juntando a minha cara Fica na bola Você vai enganar Quem é algo em cima Me dá sua grana Você está podre Eu não sinto a mão É seu meu trabalho Sou policial Cala a volta Não fala nada Olha pra baixo Juntando a cara Fica na bola Você vai enganar Quem é algo em cima Aaaaaah Quem é algo em cima Cala a boca Não fala nada Olha pra baixo Juntando a cara Fica na bola Você vai enganar Quem é algo em cima Me dá sua grana Eu não sei Há olha pra cima Eu não sei As coisas Menina Quinn Segunda Espade Imagen Segunda Seis Do Eu Temos orgulho de nossa independência De nossos caminhos sem sua influência Uma alternativa para nossas vidas, nós somos nós mesmos Com a alternativa ao seu dinheiro antes dos prelegas Você não limita, nós somos virtudes Não defendemos do seu poder Uma alternativa para nossas vidas, nós somos nós mesmos Uma alternativa ao seu dinheiro antes dos prelegas Uma alternativa para nossas vidas, nós somos nós mesmos Uma alternativa ao seu dinheiro antes dos prelegas Uma alternativa ao seu dinheiro antes dos prelegas Uma alternativa ao seu dinheiro antes dos prelegas